Ah, faz uma varredura. Não foda-se. Gina? Jesse? É o seu favorito. É o seu favorito. É o seu favorito. Onde estão aqueles dois? É o seu favorito. 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 Ela teve uma noite ruim. Nem a Águila está conseguindo reter. Devia ter me acordado. Ela está grávida? Entendi por que veio para cá. Mas temos que levá-la de volta. Ela precisa de cuidados e não vai conseguir aqui. Eu sei. Eu sei. Mas não posso deixar o Tommy ir para trás. Por culpa minha ele está aqui. Você poderia levá-la de volta. Ela não quer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar o Tommy. Esse é o aquário que é a menina favor. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, nos posicionamos ali em cima. E você vai deixar a Gina sozinha? Ela que mandou. E você vai deixar o Tommy. Beleza. Vamos avisar que estamos indo. Eu te encontro daqui a pouco. Fala. 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 Tem que ficar seco nessa cidade? Dá uma mão, vai. Tá, vai. O que você falou para a Dina? A gente espera encontrar o Tommy no aquário. Eu não falei que você sabia se é isso que eu... Não era. Esse aquário é base de lobo? Acho que não. A Nora falou que a Abby se esconde lá. Ela te contou por que fizeram aquilo? Contou. O Joel se desentendeu com os vagalumes. Ex-vagalumes agora. Se desentendeu como? Ele era contrabandista. O desentendimento foi pela mercadoria. Deu maior treta, morreu gente. Acho que queriam dar o troco. Pois. Eu dou alguma coisa para você? Nada. Eu preciso confirmar um negócio. Depois que acharmos o Tommy, podemos voltar para casa? Podemos. Só para acabar deixando parte daqueles otários vivos. A Dina tem que voltar para Jackson. Tá. Perfeito. É. Eu estou. É. Tudo bem. Tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Correram pra grama. Cadê, porra? Faz uma varredura. Tchau. 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 Contato negativo. Tchau. Tchau. Calma aí Merda, pra onde foram? Vamos, bora procurar Calma a boca Calma a boca Vamos lá. 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 Vamos lá.